Ó, vamos ler um trecho desse livro maravilhoso, A Arte de Viver, do meu amado mestre Thay Thich Nhat Hanh, o mestre Thay, livro que eu gosto, aliás, eu adoro as obras dele, né, e hoje, gente, ele vai falar sobre um texto, assim, maravilhoso, sabe, o não desejo, você já tem o suficiente. O mestre Thay, ele passou boa parte da vida dele ajudando as pessoas a despertar para a visão saudável do melhor de cada dia. Então, assim, hoje nós vamos conversar sobre você já ser o suficiente, o bastante, para ter uma vida linda, abençoada e feliz. Aí você fala, pô, Ricardo, não, eu não sou o suficiente não, Ricardo, minha vida toda capenga, calma, calma que nós vamos estudar isso. E ele, não, Ricardo, não tem o suficiente não, porque tá faltando isso, aquilo, aquilo, outro, não porque eu sou assim assado, calma que nós vamos entender o que ele quer falar, tá, mas você vai gostar muito desse texto, ele é maravilhoso. Então, ó, A Arte de Viver, eu vou ler a introdução do capítulo 5. Legal? O não desejo, você já tem o suficiente. Vamos lá, então? Vamos lá. Quando percebemos que nesse exato momento já temos o suficiente e já somos o suficiente, então a verdadeira felicidade vai se tornar possível. Olha que lindo, hein? Olha que lindo, hein? Quando percebemos que nesse exato momento nós já temos o suficiente e nós já somos o suficiente, a verdadeira felicidade se tornará possível. A arte da felicidade é a arte de viver plenamente o momento presente. O aqui e agora é o único local e o único instante onde a vida está disponível e onde podemos encontrar tudo o que buscamos, incluindo amor, liberdade, paz, bem-estar. Felicidade é um hábito, é um treinamento. Com a mente atenta, concentração e vislumbre, podemos nos libertar da sensação de impaciência e de desejo e perceber que nesse exato momento todos nós já temos condições mais do que suficientes para sermos felizes. Essa é a contemplação do não desejo, praticando a respiração consciente e nos voltando a nós mesmos para cuidar do corpo, nosso corpo ao longo do dia, podemos nos libertar dos nossos arrependimentos do passado e preocupações com o futuro, nutrindo e curando elementos que estão disponíveis dentro de nós mesmos e ao nosso redor. Eita, que coisa linda! Vou repetir, ó, dá-se atenção, praticando a respiração consciente e nos voltando a nós mesmos para cuidar do nosso corpo ao longo do dia, podemos nos libertar dos arrependimentos do passado e das preocupações com relação ao futuro, nutrindo e curando elementos que estão disponíveis dentro de nós mesmos ao nosso redor. Ai, gente, como sempre, né? Falas profundas desse mestre zen budista que nos inspira. Pessoal, boa parte da vida, boa parte da vida, a gente passa buscando algo, alguém, alguma coisa fora de nós. Concorda? Boa parte da vida, a gente passa buscando algo, alguém ou qualquer coisa fora de nós. Ah, desculpa, deixa eu mostrar aqui, pessoal, tá perguntando o livro, ó, A Arte de Viver, ó, Tish Nyat Han, A Arte de Viver, Tish Nyat Han. E aí, o que que acontece? Um dia, você acorda e descobre que você procurou tanto a vida fora de você, que você se perdeu. Será que já aconteceu isso contigo? Às vezes a gente procura tanto a vida fora da gente, que a gente ia se perder. Eu já tive essa sensação, gente. Eu já tive essa sensação. Diz assim, meu Deus, né? Onde eu estou? Em Minas a gente brinca, né? Quem sou eu? Oncotô. Oncobô agora. Se você não tomar cuidado, a gente acaba entrando numa grande bolha ilusória de que tudo o que a gente precisa está fora da gente. Olha o perigo. Quando você acha que tudo o que você precisa está fora de você, obviamente você está o quê? Se condenando a se sentir pela metade. Entende? Se condenando a se sentir pela metade. Então, é muito importante que a gente faça esse movimento de volta para casa. Porque quando você faz esse movimento de volta para casa, ou seja, voltar para o centro de si mesmo, você começa a perceber, nós começamos a perceber, que boa parte daquilo que a gente procura lá fora, se não boa parte de praticamente tudo que a gente procura lá fora, pessoal, a gente tem aqui dentro. Você entende como isso é importante? Aqui dentro. Então, vamos dar um exemplo. Às vezes você levanta hoje e fala assim, ah, mas eu queria tanto me sentir mais em paz, mas está tudo tão barulhento aqui fora. Sei lá, vamos supor que você mora numa vizinhança que é mais barulhenta, mais complicada. Está tão barulhento aqui fora, está tão difícil, sabe? Ai, nossa, esse sol na minha cara. Sei lá, cada um tem as suas queixas, né? Mas veja como é que são as coisas. Se você tivesse a condição de estar atento, como o mestre Tais sugere, que se voltasse para dentro, ok, do lado de fora está barulhento, está. Às vezes acontece, é inevitável, né? Dependendo do lugar onde você mora. Mas, pô, usa alguns recursos, né? Quem pode? Alguns não podem. Quem pode? Vai lá, coloca um isolamento acústico, né? Na sua casa. Pô, Ricardo, eu não posso fazer isso. Tudo bem, mas de repente você pode colocar, né? Um protetorzinho auricular. Estou falando sério. Mas você coloca um fonezinho de ouvido enquanto você está em casa, e aí você ajusta a altura do fone de ouvido para ouvir uma música suave e tranquila enquanto você acorda. Eu faria isso. Entendeu? Coloca lá o fone, pronto. Eu, do jeito que eu sou, ia botar lá um Vivaldi, as quatro estações, entendeu? Ia botar, ah, você vai escutando uma música suave, tranquila, serena, e vai lá, escova seus dentes, mentira seu cabelo, entendeu? Começa seu dia, faz seu café, faz suas coisas, e ao invés de você focar no barulho lá fora, você começa a prestar atenção internamente. Vai chegar um dia de tanto você trabalhar esse processo que você vai começar a prestar atenção na respiração. E o barulho lá de fora, ele vai deixar de ser tão barulhento. Por quê? Porque você vai começar a focar na paz aqui dentro. Eu sei que é difícil a gente entender isso quando nós não fizemos isso ainda, né? Para muitas pessoas parece algo muito fantasioso. Imagina, é uma barulheira na nada, eu vou conseguir estar em paz? Vai! Às vezes você vê uma agitação do lado de fora, mas você consegue estar em paz aqui dentro. Vai! Eu vi, por exemplo, esse exemplo constantemente em trânsito. Quem é que dirige em trânsito? Acho que praticamente todo mundo que dirige, pelo menos, nas grandes e médias cidades, hoje todas têm trânsito, né? Mais pesado. E BH, pô, nem se fala. E tem cidades que ainda são muito piores, né? Dependendo do horário, de rush, né? Você, por exemplo, que não está no trânsito dirigindo, mas é só pegar ônibus, imagina, você está lá no ônibus esperando, e aí fica parado aquele trânsito. É irritante, não é? Você está cansado, quer chegar em casa. Dependendo da hora, você quer o banheiro, não tem lugar, o trânsito parado. Olha só, é vida, vida, vida real, vida real. Trânsito. Bem, você tem duas opções. A irritação, que é a primeira. Ih, já passei dessa fase lá do início. Meu Deus, horrível. Porque não adianta nada. Os carros não vão sair da sua frente com asinha, né? Vão sumir pra você passar. Ou o seu carro, ou o seu ônibus, onde você estiver, não vai criar asa, passar por cima dos outros carros. Você já está ali. Então, das duas, uma. Ou a gente aprende a florescer onde Deus plantou a gente, naquele momento nós estamos no meio do trânsito, ou você vai se dar mal. Então, na vida real, trazendo isso, nós estamos conversando aqui pra vida real, o que nós deveríamos fazer? Você encontrar uma forma de se sentir o máximo possível, conectado com você, mesmo no trânsito engarrafado. Aí cada um é um. Por exemplo, eu, quando eu aprendi um pouco sobre isso, eu ainda andava, isso tem muitos anos, né? Porque eu já medito tem muitos anos. Então, eu andava de ônibus, eu meditava no ônibus. Eu meditava no ônibus. Depois, quando eu passei a dirigir, né? Comprei meu carro e comecei a dirigir. Então, obviamente, meditar de olho fechado não dá, né? A gente tem que dirigir o carro. Mas eu passei a praticar mindfulness, né? No curso, lá do Uninamastra, a gente fala um pouco sobre isso, né? Você vai pegando a mão no volante, você sente o volante. Você respira fundo e sente a respiração. Mindfulness é isso. Você está presente onde você está. Então, eu estou lá dirigindo, faço a visão periférica, sabe? O coração acalmando. Coloco músicas que eu quero ouvir ali na hora. Música ajuda muito. E uma das principais formas de absorver o trânsito, para mim, é aprender. Então, eu adoro ouvir cursos. Adoro estudar. Quando eu falo para vocês, estudem online, né? Eu falo porque eu faço isso, né? Aliás, ontem, por exemplo, nossa, ontem eu fiquei mais de uma hora. Ontem foi uma hora e quarenta, quase duas horas um trânsito dirigindo. Gente, mas foi maravilhoso. Mas, assim, paciência zero. Maravilhoso. Eu falei, pô, eu já estou chegando. Porque eu estava estudando tanta coisa que eu precisava. Coloquei em diga, né? Baixei os vídeos dos cursos que eu estou fazendo. Coloquei lá para poder falar. Maravilha. Obviamente, eu não fico vendo o curso. Eu estou dirigindo, mas eu estou ouvindo. Nossa, mas que gostoso. Então, assim, você tira proveito. Você começa a construir algo ao seu redor. Entende? Eu estou aqui pegando exemplos do dia a dia. Falei de trânsito. Falei de barulho quando acorda. Mas, sei lá, pode ser o que for, entendeu? Então, o que o mestre Itai está falando é o seguinte. Use a sua respiração para voltar para o presente, né? Para você se sentir aqui e agora. Porque, senão, a pessoa que ela é prisioneira do lado de fora, ela acha que nunca ela é o suficiente para estar em paz. Vamos voltar nesse trechinho do texto? Bora. Eu vou ler esse trechinho de novo para vocês, ó. Ela nunca acha que ela é o suficiente para ela estar em paz. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Muito, muito perigoso. A felicidade é um hábito. É um treinamento. Com a mente atenta, concentração e vislumbre, podemos nos libertar da sensação de impaciência e do desejo e perceber que, nesse exato momento, já temos condições mais do que suficientes para sermos felizes. Você entende isso? Você... Presta atenção no que eu vou te falar agora. Escreve isso aí e coloque em algum lugar na sua frente, entendeu? Você já tem mais do que o suficiente. Mais do que você precisa. dentro de você, para você ser feliz. Você tem respostas. Veja, você tem respostas. Você tem conexões poderosas a serem feitas com as pessoas. dentro de você, para você ser feliz. E isso muda tudo. Sabedoria, meus amigos. Porque se você só acha que o especial está do lado de fora, você vai acabar se perdendo do lado de dentro. Então, assim, cuidado, porque às vezes você duvida tanto de você. Às vezes a gente é assim, né? A gente superdimensiona os outros, supervaloriza os outros, né? O grande outro, né? O fulano vai resolver. O problema, o Beltrano vai fazer assim, o Cicrano vai fazer assim. Calma. Claro que as pessoas nos ajudam, né? Elas podem nos atravalhar e podem nos ajudar. Sem discutir. Claro que um dia bem vivido, ele vai fazer uma diferença, né? Um dia que vem do jeito que a gente quer. Embrulhadinho para presente, né? Um amigo que fala, ah, hoje o dia está embrulhado para presente. Quer dizer, o dia está do jeito que eu quero. Mas e quando o dia não estiver embrulhado para presente? Essa é a minha pergunta. Sabe aqueles dias que você quer sol e chove? Os dias que você quer chuva e faz sol. Complicado, né? Mas acontece, é vida real. Não é? É vida real. É vida real. Então, são nessas horas que mais do que nunca tem que voltar para dentro. Sabe, você respirar fundo e sentir eu sou pleno, eu sou o que eu preciso aqui. Vocês se lembram que semana passada eu dei uma palestra aqui na quarta-feira sobre relações humanas? Vocês se lembram? À noite. Relações humanas, a arte de lidar com pessoas. Até tirei, né? Um trechinho do nosso curso do Expert em Relações Humanas. Lembra-se disso? Aliás, conseguiram se inscrever lá no Expert? no Relações Humanas? Esse curso é espetacular. Ele é maravilhoso, maravilhoso, né? Lembra? Na vida você influencia ou influenciado, né? Você vai criar as técnicas de rapó para você conquistar quem está do seu lado. Você vai usar programações inconscientes que as pessoas nem se dão conta e você as absorve, né? No sentido de conectá-las. Pois bem. Isso só é possível de verdade se internamente você sentir que você é capaz. Porque, por exemplo, não adianta você achar assim Ah, eu vou melhorar meus relacionamentos no trabalho no ambiente onde for usando a técnica A, B ou C. Mas se internamente você acha que você não é capaz de aprender isso não vai adiantar nada, né? Porque você vai fazer com descaso, com desdém. Então, veja só como essa prática de hoje, né? Que nós estamos estudando, se aplica tudo. Até para se relacionar com as pessoas. Pessoal, não tem jeito. A gente tem que se dar o direito de se conectar consigo. Aí sim, você aprende uma ferramenta e você utiliza. Por exemplo, no curso tem a ferramenta do IE7 que é maravilhosa, né? Na ferramenta do IE7 se você conduz alguém a concordar com você duas, três vezes na forma como você fala a tendência é que ela continue concordando com você é muito maior. Porque o inconsciente sente que o outro é amigável ele é favorável. Mas se você faz isso sem a verdadeira conexão e sentimento de propósito de que você não só pode mas que você pode auxiliar quem está do teu lado isso não vai funcionar. O próprio tom de voz, entendeu? Mostra para a pessoa que não funciona. Então, assim qualquer coisa que você vai fazer na vida tem que confiar em si. Você tem as respostas dentro de si. É isso é isso que o mestre Thay está nos falando. Entendeu? É isso que o mestre Thay está nos falando. Então, minha pergunta para vocês para a gente meditar você confia em você? você já vive dentro de você? Você quer assumir esse compromisso de ter um dia lindo hoje mergulhando em você? e sim. E aí Obrigado.